Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Luiz Games, sejam bem-vindos ao canal. Quem é novo no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa galera. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de Hungry Shark Evolution. E o vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte. Tem gente pedindo e eu vou cumprir o que vocês estão pedindo. Tem gente pra me comprar um novo mascote, que é o Lava Bebê, se não me engano. É isso mesmo. Nós vamos trocar o Eletro Bebê e colocar o Lava Bebê, porque ele nos protege dos fogos. Se vocês quiserem que eu compre isso aqui, cadê? Deixa aí nos comentários. Esse aqui, sinal de tubarão, adiciona um espaço extra para um bebê tubarão especial. Pra mim poder colocar os dois, comentam aí embaixo. Cadê o Lava Bebê? Tá aqui, Lava Bebê. Olha lá, gente. Proteção contra explosão. Cuidado, esse conteúdo é quente. Não se aproxime sem usar o devido equipamento de proteção. Protege contra fogo e explosões. Pode ser equipado junto com bebês padrão. Então, gente. Já vai deixando o like que nós vamos comprar ele. Olha. Caraca, o bicho é sinistro, viu? Bom, gastamos aqui o nosso ourinho. Cara, o bicho ficou sinistro, hein? O bicho ficou sinistro. Agora só falta a gente comprar o sinal de tubarão, que é esse aqui. Pra gente poder adicionar o espaço pra gente pôr o outro. Então, bora pro jogo. Caraca, gente. Vamos ver. Vamos passar perto dos fogos e vamos ver como que ele protege as coisas. Vamos ver. Deixa eu diminuir aqui o volume. Vambora. Aqui, gente. Eu já concluí quase todas as missões do Sr. Bocarra. Só falta essa daqui, ó. O marque mais de 75 milhões de pontos. Aí você ganha 75 mil de ouro. É muita coisa, né? Então, vamos tentar conseguir nesse vídeo aqui mesmo. Então, bora. Ali tem o portal. Eu não vou entrar ali agora. Opa. Quer dizer, dá uma travadinha como sempre. Gente, quem não viu meu vídeo de ontem. Que eu fiz o Tente Não Ricar com a minha avó. Eu vou deixar aqui em cima nos cards. Eu vou deixar aqui embaixo. Ou vou deixar aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição também, beleza? Se eu lembrar na hora da edição. Se eu não lembrar, eu tô avisando pra vocês agora. Então, bora lá assistir, viu? Porque o vídeo ficou bem top. E teve alguns vídeos que a gente não aguentou. A gente riu pra caramba. Então, se você gosta de Tente Não Rir, bora lá assistir. Mas antes, termina de assistir o vídeo e bora assistir o outro. E quem não deu like ainda, bora dar o like. Quem não for inscrito, se inscreve pra gente bater logo a meta de 2.000 inscritos. Vambora. Destroy aqui. Eu quero ir no fogo, gente. Onde tá o fogo? Deixa eu olhar. Gente, se o eletro bebê é da hora. Imagina o lava bebê. É muito da hora. Ai, gente, peraí. Porque a minha perna tá coçando. Pronto, voltei. Vamos ver. Aqui tem um tubarão branco, não tem? Só que dessa vez ele não está aqui. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo tem fogo. Ó, 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 ó. Ó, 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 gente, ó. A gente não, a gente não... Pega fogo. Ou será que tá na febre? Vamos ver. Não, ó. Ó, ah, gente, a coisa ficou top agora. Ó, a minha primeira missão era ter o tubarão tigre que era pra comer o elétrico. Segunda missão, o papaizão. Terceira missão, os propulsores pra voar. Quarta missão, o vós pra sugar. Quinta missão, o eletro bebê pra me ajudar. E sexta missão, o lava bebê pra me proteger do fogo. Ah, e aí a coisa ficou top. Aí o jogo ficou top. Ninguém passa em cima aqui, ó. Ninguém passa em cima do tubarão. Ninguém passa em cima dele. Se vir fogo, meu filho. O nosso mascotinho vai nos salvar. Deixa eu pegar aqui o pacote diário. Beleza? Ganhamos cinco geminhas. Aí amanhã a gente ganha duzentos comércios. Opa, opa. Vem. Pega ele aí. Ó, 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 ó. A gente não pega mais fogo. Nossa, eu morria de ódio com o fogo do... Daquele tubarão. Agora ele não pega mais na gente. É, lero, lero, lero. E o tubarão elétrico também não sapeca mais a gente. A gente sapeca todo mundo. Menos do Alan pra frente. Gente, eu posso ser sincera pra vocês que provavelmente essa semana terá vídeo do Alan de Estudor de Mundos. Porque eu já tô quase chegando no 100% do nível 10 do Sr. Boká. Bom, próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou estar comprando o sinal de tubarão pra gente adicionar o espaço extra para o tubarão elétrico também. Ok? Então, bora, bora explodir o vídeo de like. Meta de 15 likes que o próximo vídeo sair hoje ainda, hein? Se vocês baterem a meta de 15 likes hoje ainda, hoje, lá pra 5, 6 horas, terá um novo vídeo comprando o sinal de tubarão, beleza? É sempre assim, se bate uma meta, próximo vídeo é a coisa que vocês querem. Ou talvez me dá vontade. Toma! Vamos entrar aqui, ó. Nesse aqui, porque eu sei que naquele oceano dá bastante ponto. É, monstro do Lago Ness. Sai pra lá, destrói o avião. Já chego destruindo total. Gente, pra fazer essa missão aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Devore 250 passos. Demorei demais. Eu tinha que gastar muita gema. Tinha que gastar até o limite. É muito difícil essa missão. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Gente, se a gente completar 75 missões, a gente consegue o lança-mísseis de graça. O lança-mísseis é igual o laser, mas só que, pra mim, o lança-mísseis é melhor que o laser. Porque ele destrói qualquer coisa. Qualquer coisa. Provavelmente a gente só vai conseguir ele lá na frente. É, fogo. Vem, agora eu não tenho medo não, ó. Agora eu não tenho medo de vocês, não. Ó, 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 ó. Eu posso ficar aqui até amanhã, que eu não vou morrer. Beleza? Pega todo mundo aí. Pega todo mundo. Devore aí. Pega as bombas. Pega a raia. Vamos bater no surreco hoje aqui. Opa, caramba. Aqui, aonde cai pedra? Gente, eu sei porque cai pedra, ó. É um vulcão explodindo. Vamos cair aqui, porque aqui não cai pedra. Vulcão. Ali, ali, ali. Epa, epa. E aí, você acha que é assim? Toma, te peguei. Opa, ele tá ali ainda. Volta aqui. Volta. Volta. Você acha o quê? Toma, te peguei. Ué, gente. Aqui tem pessoas diferentes aqui. Eu nunca vim aqui. Nesse outro lado do mapa. Olha só. Tem um monte de gente diferente. Suga esse avião. Vamos vir aqui, ó. Eu nunca vim aqui. Parece que aqui é um local diferente. Um local meio Arábia. Onde o pessoal faz a comida deles. Não sei. Quem sabe... Pra mim, gente. Esse oceano aqui é o mapa da Arábia. Comenta aí embaixo. O que vocês acham? Por mim, é. Eu não sei se é verdade, mas esse aqui é igualzinho o mapa da Arábia. Epa, epa. Aqui onde cai pedra. Bora. Vamos voltar aqui. Sugar todo mundo que vem aqui pra frente. Bora, 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 bora. Ô, bicho lento, gente. Vamos lá. Sobe. Eita, caramba. Eu tô passando todo mundo aqui. Dois, um... Acabou. Acabou, não? Agora acabou. Acabou, beleza? Nossa, fizemos muito ponto lá, hein? Viemos numa área que eu nunca tinha ido lá. Mas a gente conheceu um pouco mais o oceano da Arábia. Pra mim é o da Arábia. Eu não sei pra vocês. Comentam. Que eu tenho ideia. Cadê ele aqui? Ele não está aqui. Só porque eu tô com a febre de ouro e não está aqui. Aí daqui a pouco ele vem igual o doido atrás de mim ali, o Godzilla. Pra mim, gente, o Godzilla é o melhor... É o melhor tubarão do jogo. O melhor. Porque ele tem... Tem o poder de raio que parece fogo. Mas só que... Pra mim não é fogo. Tem gente que chama de fogo. Fala, queima eles no fogo. Mas eu não sei se isso é fogo. Se vocês conhecem... Um cara que faz vários vídeos de Hang Sharks. Talvez, se eu lembrar, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. É muito legal. Se vocês querem acompanhar a saga dele. Ele já conseguiu todos os tubarões. Tubarões especiais. O novo gráfico do jogo que foi atualizado. Que eu não consegui atualizar ainda. Então... Vão lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se o senhor lembrar. Opa, duas geminhas. Beleza, geminha boa. A gente tem que concluir 75... 75 missões. 75 milhões de pontos. Pra gente poder fazer aquela missão maldita. Opa, aqui embaixo tem. Não tem? Eu vi... Eu vi que tem. Epa! Mas eu peguei febre de ouro. Ó, ó, ó. Tem todo mundo aqui embaixo. Vamos lá. Sobe de novo, meu filho. Sobe. E vamos buscar daqui, senão a gente vai morrer. Beleza. 8 minutos de vídeo. Vamos até os 15, vai. Até eu concluir essa última missão. Gente, vocês estão percebendo que eu tô ganhando ouro muito fácil. Sabe que assim... Eu faço um vídeo, faço um vídeo, gasto comprando alguma coisa e já tô lá na frente de novo. Fazendo missões, jogando bastante. Porque eu já tô viciado no jogo. Eu gosto do jogo. Pra mim, esse daqui é o melhor jogo de tubarão do mundo. Pra mim, esse daqui é o melhor vídeo de rango... Vídeo. Melhor jogo de rango e shark. Pra mim, é. E pra vocês? Comentam aí embaixo. Qual que é o melhor jogo de rango e shark pra vocês? Se eu lembrar, eu vou tá deixando uma votação aí nos cards pra vocês. Que eu sou bem esquecida e acabo esquecendo. Uma votação aí nos cards ou lá na aba comunidade. Qual que é o melhor jogo do rango e shark pra vocês? Rango e shark evolution ou rango e shark world? Pra mim é o rango e shark evolution. Porque eu sou mais acostumado já a jogar. O rango e shark world eu já joguei bastante, só que enjoei. Os gráficos são muito mais chatos, é mais difícil. Mas só que tem letras rango e que são mais fáceis. Mas pra mim, esse aqui é o melhor gráfico pra mim. Por mim, esse aqui é o melhor. Só que esse aqui, pra mim, é um pouco mais complicado de ganhar ouro no início. Quando você começa o jogo. Sabe que você precisa ganhar ouro pra comprar. Você joga com os tubarões bem fraquinhos. Então, você tem que ir juntando ouro. É complicado mesmo. Mas eu joguei, joguei, joguei. E gravei vídeos, fiz episódios. Fiz tudo que eu queria que faça. E vocês gostaram. Quanto mais vocês dão likes, eu mais faço. Então, vamos pegando todo mundo aqui. Vamos lá. Suga todo mundo. Beleza? Peguei um cara ali. Que eu nem sei quem é ele. Deve ser aquele bicho lá. O Campbex. Campbex. Não sei como é que fala. Camp... Caps. Campbex. Eu não sei. Comentam aí embaixo se você sabe o nome dele. Ou dela, né? Provavelmente é macho. Porque tem cara de homem. É o peixe cara de homem. Não sei como que ele surgiu. Quem sabe da história aí? Comentam aí embaixo que eu vou saber. Vamos subir aqui, ó. Comentam tudinho que eu vou estar lendo cada um. E vou estar personalizando cada um com um coraçãozinho. E o comentário que eu mais achar interessante vai ser fixado. Pega aí, ó. Cadê o pessoal, gente? Opa! Que susto! Pega eles aí, ó. Tem mais ninguém aqui, não? Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Tem o peixe... Opa, tem um... Tem um gibão mecânico. Quero ver se o nosso... Ele come o peixe. Ajuda também. Opa, eu vou morrer! Eu vou morrer! Cadê os peixes grandes? Cadê? Aqui, ó. O megalodonte. Sabe de ouro. Submarino. Outro megalodonte. Caramba, caramba, caramba! Pai, gente. Ele não tá aqui agora. Toma! Beleza. Vamos vir pra cá. Opa, aqui não tem o barco, mas tem água viva. Tem as coisas que eu quero. Beleza, gema. Pega aqui. Febre de ouro. Ô, que aqui essas foquinhas são um saco, hein? Devoro eles aqui, ó. Aqui. Gente, eu consigo ouro fácil também. Quando a gente pega febre de ouro, quando a gente não consegue comer os tubarões grandes, eu vou lá embaixo como eles. Eles dão muito, muito ouro. É uma boa ideia pra vocês também. Pra vocês ganharem ouro grátis. E quem ainda não sabe como que ganha gemas e ouro grátis, eu já fiz um vídeo disso. Tá lá no canal. Vou deixar aqui na descrição ou nos cards, se eu lembrar. Beleza? Opa, toma. Abaixa. Opa. Eita. Eu vou morrer. Eu não sabia que ele... Opa, agora tem. Agora tem espacinho. Opa, conseguimos, gente. Conseguimos. Caraca, gente. Olha o tanto de ouro que eu consegui. Eu voltei pro tanto de ouro que eu tava. Nossa, gente. É muito bom isso. Depois a gente vai contar quantas missões a gente já fez. Pra gente poder olhar lá o lança-mísseis. Provavelmente não tá desbloqueado ainda, mas nós vamos contar. Eu vou encerrar o vídeo agora. Só vou esperar eu morrer agora. Porque eu já concluí a minha missão. Destrói o barco. Febre de ouro. A melhor coisa nesse jogo é a febre de ouro. Cadê os peixes? Tem peixe aqui, ó. O tubarão elétrico não foge, não. Eu acho, gente, que eu consegui os 75 milhões. Lá embaixo, lá, né? Com certeza foi lá. Porque aqueles tubarões maiores, quando você come eles, febre de ouro, você ganha muito ouro. Opa. Cadê ele? Toma. Pega aí. Toma aí. O lanche completo. Hambúrguer humano. Esse jogo é tudo bugado mesmo. Mas é muito legal o jogo. Epa. Peguei um pássaro ali que eu nem... Que ele fez barulho estranho. Opa. Opa. Calma aí. Não me morde, não. Toma. Não foge, não. O abdique. Que eu pego você. Ô, caramba. Essas foquinhas. Toma. Pega eles aí. Destrói o barco. Pega aí. Epa. Travou. Beleza. Deu uma travadinha. Gema. Eita, caramba. Aí, ó. Ó, 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 ó. Toma. Explode. Isso. Explode. Porque aqui a gente é mal. Bom, gente. Se eu morrer agora, eu vou finalizar. Eu vou procurar... Um tubarão grande. Pra ele me matar aqui. Só pra gente encerrar mesmo. Pro vídeo não ficar muito longo. Vamos, vamos descer. Opa, aqui, ó. Mata aí, fi. Isso. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Concluímos missão. Nossa Senhora! Olha o quanto que nós conseguimos. 103. Caraca! 103 e meio. E meio. Praticamente, moedas coletadas. Essa partida foi o monstro. Foi muito bom essa partida, viu? Nós concluímos a missão. Ganhamos 75 mil. Então, vamos lá pro início lá? Vamos ver lá como ficou. Olha. Alan, nos aguarde. Que logo você estará desbloqueado. Vamos ver aqui as informações dele. Um super tubarão produzido por bioengenharia é enviado à Terra por uma avançada raça alienígena. Caraca, gente. Ele é extraterrestre. Para se ligar da humanidade. Profundidade máxima, 300 metros. Tamanho, 13 metros. Energia máxima, 500. Nossa, gente. 500. É difícil de morrer, hein? Come o Alan e o Senhor Bocarra. Vamos ver as missões. Igolias. Devore 10 papaizões inimigos. Devore 5 o Senhor Bocarra. É difícil? Devore 275 minas. Sobeviva por... Ih, sobreviva por meia hora, 30 minutos. Devore 500 coisas dentro de um minuto. Destrua 40 veículos voadores. Ah, que são aviões e helicópteros. Destrói 30... Devore 30 tubarões inimigos. Destrua 250 estrelas. É complicado. Mas nós vamos buscar. Então tá aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. E eu fui.